Então ele não é uma parte do átomo, nem é uma partícula do átomo. Ele é uma entidade diferenciada. Exatamente. De tal maneira que a gente poderia imaginar também que amanhã poderia haver uma ruptura do neutrino, como se obteve uma ruptura do átomo. E aí, que catástrofes pode admitir? Então, quer dizer, a pergunta então é, nós entendemos a matéria dividindo ela em pedaços cada vez menores. Então, antes nós tínhamos os átomos, os átomos eram indivisíveis. A palavra átomo quer dizer o que não pode ser cortado, o tomo da enciclopédia, vamos dizer assim. Mas os átomos, se descobriu, são divisíveis. Então você tem os elétrons que giram em torno dos prótons e dos nêutrons, que ficam ali no núcleo do átomo. Então o átomo normal é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Só que mais tarde, nos anos 60, se descobriu que os prótons e os nêutrons são divisíveis também, são formados desses quarks, são partículas menores ainda. Então, a questão que eu acho que você está fazendo é, isso tem fim? Quer dizer, você vai cortar, 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 vai chegar até onde, né? Então, essa é uma questão que a gente não sabe a resposta. Mas existem indicações de que certas partículas são o que a gente vê de indivisíveis. Porém, e aí é uma coisa um pouquinho mais complicada e muito importante, que é a seguinte, que em ciência a gente não pode afirmar nada com certeza absoluta. A ciência não funciona com verdades finais. Você tem o que a gente conhece hoje, é o que a gente pode medir do mundo hoje. Professor, mas agora, nós chegamos num momento com o boson de Higgs, que eu não gosto dessa expressão, porque ela parece muito complicada a ponto de ser ininteligível. Mas nós não chegamos num momento em que é isso que explica o que faz uma forma pura de energia, no caso o fóton, ser aprisionado por um campo e se transformar e ganhar massa. Não é isso? Não é a fronteira entre a energia e a massa? Mas o professor não gostaria de completar o que estava falando sobre a divisão dessas partículas? Então, toda essa divisão das partículas, quanto menor os pedacinhos de matéria, ou seja, quanto mais profundo você quiser penetrar no coração da matéria, mais energia você precisa. Que nem a laranja, se eu jogar a laranja devagarzinho na parede, ela vai bater na parede e não vai acontecer nada. Se eu jogar com mais força, ela vai rasgar, você vai ver. Se eu jogar com muita força, ela vai se arrebentar. Então, quanto mais força, se você jogar com muita força mesmo, você pode até quebrar a semente e ver que tem coisa dentro da semente. Isso é energia, a energia do impacto. Para isso, quanto maior a energia, mais tecnologia você precisa. Então, a história da nossa compreensão da composição da matéria, ou seja, do que o mundo é feito, depende da tecnologia, ou seja, das máquinas que a gente usa para poder entender essa composição. Professor, toda essa evolução da ciência, desde os tempos de Aristóteles, na verdade, não nos respondeu três questões básicas. Primeiro, a origem do universo, nós continuamos sem saber. Segundo, a origem da vida, continuamos sem saber. E terceiro, o que é que nos faz produzir ciência, o que nos faz pensar. Quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar, nesses três sentidos. Eu acho que no mesmo lugar é um pouquinho forçado demais. Não, acho que a gente fez... A gente progrediu imensamente nessas três questões. Mas que continuam sem resposta. Mas isso é bom, isso não é uma coisa ruim. As pessoas acham que quando você responde tudo, você está melhor. Eu acho fundamental que existam certas perguntas que não tenham resposta, ou que sejam muito difíceis de serem respondidas, porque é por isso que a gente continua tentando. A ciência precisa dessa inquietação, desse não saber. Sem o conforto de poder citar Deus, né? Porque antes Deus resolvia esses problemas. Agora... É, exatamente. Quer dizer, você tirando uma explicação sobrenatural da equação, dizendo, olha, existem coisas sobre o universo que nós ainda não sabemos. Ótimo! Vamos tentar entender. O que não significa que a gente vai conseguir entender tudo. Existem limites para o conhecimento humano, que aliás é o assunto do meu próximo livro. Mas, na questão do Higgs, que você... Eu coloquei isso porque me parece que, agora, pelo menos, me parece que essa é a expectativa da ciência, que se tenha tangenciado o limite da indivisibilidade, não é isso? Não, não, não. Ainda há mais por dividir? A gente não pode saber a resposta disso, no sentido que, se daqui a 100 anos eu tiver uma máquina que tem uma energia 10 mil vezes maior do que a máquina hoje em dia na Suíça, é possível que se descubra coisas sobre os neutrinos, voltando aí a sua história, ou sobre o elétron, que hoje a gente acha que é indiviso, que a gente nem saberia ter previsto hoje. Entendeu? Então, em ciência existe sempre um lugar para surpresa, para o surpreendente. No caso do Higgs, o Higgs era a peça que faltava no que a gente chama de modelo padrão, o modelo que explica tudo o que a gente conhece hoje, com a tecnologia de hoje, sobre a matéria. Então, a gente descobriu todas as outras partículas. Tinham que ter elétrons, tinham que ter neutrinos, tinham que ter seis quarks. Achamos tudo, só falta o Higgs. Qual o papel do Higgs? O Higgs é a partícula, como você mencionou, que dá massa às outras partículas. Então, o papel do Higgs é explicar por que um elétron é duas mil vezes mais leve do que um próton. Como é que funciona isso? Por que isso? Então, o Higgs tem esse papel. Então, não encontrar o Higgs era uma coisa meio embaraçante, porque é uma coisa fundamental. Como é que surgiu a hipótese do Higgs? Boa pergunta. Essa é uma maneira... A ideia do Higgs veio de uma outra parte da física, se chama matéria condensada, que é a física que estuda as propriedades dos transistores, dos chips de silicone que a gente usa em computador, quer dizer, que estuda o comportamento da matéria a baixas temperaturas. Essa física da matéria condensada, que é a física aplicada, e que tem, sem a menor dúvida, o maior número de físicos trabalhando nessa área, ela explica o que a gente chama de quebra de simetria. Então, eu vou tentar explicar o que quer dizer isso. Então, vamos dizer que a gente tem aqui esse copo d'água. Você olha para a água nesse copo, você fala, puxa, a água nesse copo é perfeitamente simétrica. Qualquer lugar que você olha dentro desse copo, a água é exatamente a mesma. Então, você tem uma simetria, o que a gente chama de uma simetria espacial. Qualquer lugar aqui dentro, a água é igualzinha. Agora, se eu colocar essa água num congelador, e ela virar gelo, o que vai acontecer? Você vai ver que essa perfeição desaparece. Quando você forma gelo, você tem bolhas de ar, você tem fraturas, já não é mais perfeita aquela simetria. Então, quando você abaixou a temperatura, para você resfriar a água, você está abaixando a temperatura, você quebra a simetria da água. Faz sentido isso? Faz. Essa explicação de quebra de simetria depende de como essas moléculas de água se agregam para formar o gelo. Porque quando você congela, a água forma o gelo e tal. Essa agregação dessas moléculas aí é muito parecida com o tal do bóson de Higgs. Essencialmente, o tal do bóson de Higgs faz a mesma coisa. Ele cria uma espécie de condensação em torno das partículas, dos elétrons, dos quarks, que faz com que seja mais difícil para eles se moverem no espaço. Por exemplo, se você pega uma pérola e joga num copo d'água, ela cai logo. Agora, se você, em vez de ter água aqui, você tem mel, a pérola cai mais devagar. Você aumenta a viscosidade, a fricção. O Higgs é uma espécie de viscosidade da matéria no espaço. Mas isso não é visível. Ele não é visível para a gente. Isso é uma suposição, é uma hipótese. Era uma hipótese. Era uma hipótese. Agora parece que a coisa realmente funciona, no sentido que existe, pelo universo inteiro, um meio invisível, uma espécie de éter. Que, aliás, faz uma remissão. Faz uma remissão. A mais antiga das pensamentos. Exatamente. Agora, o Boson e o Higgs, que tipo de contribuição objetiva ele daria, por exemplo, na área da tecnologia? Então, isso é uma pergunta completamente diferente. Por que a gente estuda essas coisas? Então, tem duas explicações para isso. Uma mais romântica e a outra mais pragmática. Então, eu vou começar com a romântica, que é mais interessante. A gente estuda essas coisas porque nós, seres humanos, precisamos sempre aprender cada vez mais sobre a natureza do mundo que nos cerca, porque, de certa forma, é assim que nós aprendemos sobre quem nós somos. Então, essa curiosidade de sempre aprender mais sobre o mundo, mesmo que seja uma coisa abstrata, um buraco negro, uma coisa que não tem nada a ver, vamos dizer, com a nossa vida do dia a dia, tem a ver com a nossa existência, com as nossas origens, com a nossa razão de ser. Então, existe essa inquietude que tem a ver também com por que você escreve um poema, ou por que alguém pinta um quadro, qual é o uso pragmático de um quadro? Nenhum. Mas existe um uso de significado. Então, essas perguntas científicas mais profundas têm o mesmo tipo de uso, de você se entender melhor como ser humano. Do lado prático, existe o seguinte, toda vez que você trabalha numa área da ciência, que é uma área em que a tecnologia é forçada a progredir, aparecem benefícios que são assim... Você não consegue prever que esses benefícios venham, mas eles estão aí. Então, por exemplo, foi no CERN, nos anos 80, que surgiu a World Wide Web, WWW. Por que surgiu isso lá? Tem nada a ver com as partículas que eles estavam estudando no CERN, mas os físicos precisavam. Como esses experimentos reúnem milhares de pessoas do mundo inteiro, inclusive vários do Brasil, os físicos precisavam de um jeito de se comunicar rapidamente para discutir detalhes de resultados, dados, etc., interpretação. Então, criaram essa linguagem, esse hipertexto, para poder ser usado como língua através da internet. Então, surgiu ali.